Fala autoridade do canal, sou eu David Oliveiras aí trazendo pra vocês aí mais um vídeo da nossa estética né, nossa estética aqui em... rapaz já falava de Jardim Pumavera, já saí de Jardim Pumavera faz tanto tempo aqui no bairro do Pilar, ok? E eu tô gravando aqui nessa forma aqui ó, cês tão vendo aqui? Um carrinho que tamo aqui fazendo descontaminação de pintura, é um sandeiro, né? E hoje eu vou mostrar pra vocês como remover, é... pinche, pinche, sujeiras, né? Sujeira aí do dia a dia, né? Deixa eu tentar aqui aumentar essa câmera Deixa eu ver se consigo mostrar, cara Tomara que dê pra ver no vídeo, ó Mas tá vendo esses pinguim preto aí, ó? Isso aí é impureza do dia a dia, né? É a sujeira Da rua Então